Olha, pra qualquer pessoa, não importa a crença, não importa as condições financeiras, nem nada. O esporte, pode ser qualquer um, é a melhor coisa pro jovem ter um rumo certo na vida. Não importa se você é ruim de bola, se você não sabe jogar vôlei, se você não sabe jogar nada, mas tente que pelo menos sua mente vai estar ocupada com coisas boas. É isso aí.